Bebê, Finn, Bebê, Finn, Bebê, Finn, Bebê, Finn Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro Finn! Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, enchar os balões! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, decore a sala! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, 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 tenha um ótimo dia! Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, é pra você, assobre as velas! Um, dois, três! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, abra os presentes! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Eu te amo, eu te amo, nós te amamos! Eu também amo vocês! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, encha os balões! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Tenha um ótimo dia! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, decore a sala! Dururu-tutu, 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 feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, as sombras velas! Um, dois, três! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, abra os presentes! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Eu te amo, eu te amo, nós te amamos! Eu também amo vocês! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, encha os balões! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, decore a sala! Dururu-tutu, dururu-tutu, Feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, as soprias velas! Um, dois, três! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, abra os presentes! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Eu te amo, eu te amo, nós te amamos! Eu também amo vocês! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Sim! Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, encha os balões! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, decore a sala! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, as sombras velas! Um, dois, três! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, abra os presentes! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Eu te amo, eu te amo, nós te amamos! Eu também amo vocês! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, encha os balões! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, decore a sala! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, as sombras delas! Um, dois, três! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, abra os presentes! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Eu te amo, eu te amo, nós te amamos! Eu também amo vocês! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, encha os balões! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, decore a sala! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Surpresa! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, as sombras velas! Um, dois, três! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, abra os presentes! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Eu te amo, eu te amo, nós te amamos! Eu também amo vocês! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Estão preparados? Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, enchar os balões! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, decore a sala! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, as soprias velas! Um, dois, três! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, abra os presentes! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Eu te amo, eu te amo, nós te amamos! Eu também amo vocês! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, enchar os balões! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, decore a sala! Dururu-tutu, dururu-tutu, Feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, as sombras velas! Um, dois, três! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, abra os presentes! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Eu te amo, eu te amo, nós te amamos! Eu também amo vocês! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, encha os balões! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, decore a sala! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Surpresa! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, as sobras velas! Um, dois, três! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, abra os presentes! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Eu te amo, eu te amo, nós te amamos! Eu também amo vocês! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, enchar os balões! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, 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 tenha um ótimo dia! Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, assobrias velas! Um, dois, três, feliz aniversário, Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, abra os presentes! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Eu te amo, eu te amo, nós te amamos! Eu também amo vocês! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, é pra você, encha os balões! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, dururu-tutu, tenha um ótimo dia! Dururu-tutu, dururu-tutu, feliz aniversário, Bebê, Finn! Dururu-tutu, 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 tenha um ótimo dia! Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário, Parabéns pra você, Bebê, Finn! É pra você, 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 é Tururu-tutu, tururu-tutu, feliz aniversário, bebê fim! Tururu-tutu, tururu-tutu, tenha um ótimo dia! Tururu-tutu, tururu-tutu, feliz aniversário, bebê fim! Eu te amo, eu te amo, nós te amamos! Eu também amo vocês! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, bebê fim! É pra você, é pra você, encha os balões! Tururu-tutu, tururu-tutu, feliz aniversário, bebê fim! Tururu-tutu, tururu-tutu, tenha um ótimo dia! Tururu-tutu, tururu-tutu, feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, bebê fim! É pra você, é pra você, decore a sala! Feliz aniversário, bebê Fim Tenha um ótimo dia Surpresa! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Bebê Fim É pra você, é pra você As sobras velas Um, dois, três Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Bebê Fim É pra você, é pra você Abra os presentes Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Eu te amo, eu te amo Nós te amamos Eu também amo vocês Feliz aniversário Feliz aniversário Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Bebê Fim É pra você, é pra você Encha os balões Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Decore a sala Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você A sobra e as velas Um, dois, três Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Abra os presentes Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Eu te amo, eu te amo Nós te amamos Eu também amo vocês Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Encha os balões Tururutututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Decore a sala Tururutututu, tururututu Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você As sobrinhas velas Um, dois, três Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Bebê Fim É pra você, é pra você Abra os presentes Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Eu te amo Eu te amo Nós te amamos Eu também amo vocês Feliz aniversário Feliz aniversário Vamos fazer uma festa surpresa pro fim Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Encha os balões Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Decore a sala Tururutututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Bebê Fim É pra você, é pra você Assobra e asvelas Um, dois, três Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Abra os presentes Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Eu te amo, eu te amo Eu te amo, nós te amamos Eu também amo vocês Feliz aniversário Feliz aniversário Vamos fazer uma festa surpresa pro fim Estão preparados? Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Enchar os balões Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Decore a sala Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você As sobra e as velas Um, dois, três Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Enchar os presentes Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Eu te amo, eu te amo Eu te amo, nós te amamos Eu também amo vocês Feliz aniversário Vamos fazer uma festa surpresa pro Fim Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Enchar os balões Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Decore a sala Tururutututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário Bebê Fim É pra você, é pra você Assobre as velas Um, dois, três Feliz aniversário, obrigado Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você É pra você, abra os presentes Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Eu te amo, eu te amo Nós te amamos Eu também amo vocês Eu também amo vocês Feliz aniversário Feliz aniversário Sim Sim Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Encha os balões Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você É pra você É pra você É pra você É pra você, decore a sala Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Surpresa Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Assobre as velas Um, dois, três Feliz aniversário Obrigado! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Abra os presentes Tururututu, tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tururutututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Eu te amo Eu te amo Nós te amamos Eu também amo vocês Feliz aniversário Feliz aniversário Vamos fazer uma festa surpresa pro Fim Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Enchar os balões Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Decore a sala Tururututu, tururututu Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Surpresa Surpresa! Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Assobrias velas Um, dois, três Feliz aniversário, feliz aniversário Obrigado Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Abra os presentes Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Eu te amo, eu te amo Eu te amo, nós te amamos Eu também amo vocês Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Pro Fim Estão preparados? Sim Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Encha os balões Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Decore a sala Tururututu, tururututu Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tenha um ótimo dia Surpresa Uau Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você É pra você, é pra você Obrigado Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você É pra você, abra os presentes Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tururututu, tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Eu te amo, eu te amo Nós te amamos Eu também amo vocês Feliz aniversário Vamos fazer uma festa surpresa pro Fim Estão preparados? Sim Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Encha os balões Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tururututu Tenha um ótimo dia Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você É pra você, decore a sala Tururututu, tururututu Tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Surpresa Surpresa Uau Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você É pra você, é pra você Assobre as velas Um, dois, três Feliz aniversário Obrigado Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você É pra você, abra os presentes Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Eu te amo Eu te amo Nós te amamos Eu também amo vocês Feliz aniversário Vamos fazer uma festa surpresa pro Fim Estão preparados? Sim! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Encha os balões Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Decore a sala Decore a sala Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Surpresa Surpresa Uau! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você As sombras velas Um, dois, três Feliz aniversário Feliz aniversário Obrigado Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, bebê Fim É pra você, é pra você Abra os presentes Tururututu, tururututu Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Tururututu, tururututu Tenha um ótimo dia Tururututu, tururututu Feliz aniversário, bebê Fim Eu te amo Eu te amo Nós te amamos Eu também amo vocês Aperte o botão e inscreva-se